Como é que eu disparo? Como é que eu crio isso? Como é que eu disparo esse gatilho mental durante um lançamento ou durante uma produção de conteúdo, por exemplo? Ó, vamos especular aqui? Vamos. O que que faz... Esquece, esquece do mundo digital. Vamos especular fundamentalmente. Vamos tentar especular em que coisas que caracteriza um sentimento. O que que é o sentimento? Sentimento é você sentir, Hugo. Um sentimento. Como é que você dispara um sentimento de comunidade? Comunidades já são formadas antes. Eu vou falar algumas e vou pedir pra você falar outras. Você vai ter que pensar. Tá. Show de bola. Eu acho que uma das coisas que dispara o sentimento de comunidade é um vocabulário único. Pensa bem. Comunidades religiosas tendem a ter um vocabulário único. Tem umas palavras que só eles falam. Clássico numa comunidade muito cristã, né? A pessoa fala assim, Érico, eu vou fazer um 6 e 7. A pessoa responde pra mim, amém. Quando ela fala amém, eu sei que é uma palavra que qualquer pessoa pode usar. Mas amém é parte de um vocabulário, na minha opinião, tendencialmente cristã. Naquele momento, sem ela me falar nada, eu falo assim, essa mulher, essa pessoa é cristão, quiçá o nível de praticância dessa pessoa, de praticante dessa pessoa. Quão cristão ela é? E ela me deu essa, com um vocabulário. O nosso, uma das coisas que diferem, então vocabulário. Escreve aí, galera. Vamos escrever ou... Bora. Vocabulário dispara o sentimento de... Faz você sentir comunidade. Eu dei o exemplo do amém. Eu posso dar um exemplo no meu. Eu criei um vocabulário que é só usado aqui. Me diz algumas coisas que a gente só fala aqui nessa comunidade. Por exemplo, o clássico 6 em 7. Se você fala fora daqui... Foi inventado. Ninguém... Eu inventei uma outra palavra pra 100 mil reais em 7 dias. Quando a palavra fala 6 em 7, a pessoa já saca o que é, de que comunidade ela parte. Vamos pensar numa outra palavra que a gente fala, que é única nossa. Que parece que a gente não fez isso intencionalmente, mas meio que fez. Pô, você já deve saber, né? Eu não sei não. C.P.L. C.P.L. Você vê que quando eu entrevisto os faixas pretas, eu tenho que até explicar. Ah, fiz ali meu C.P.L. Conteúdo de pré-lançamento. E C.P.L. também significa uma outra coisa. Que é? Custo por lead. É uma palavra que significa duas coisas. No alemão tem uma palavra que significa duas coisas, sabia Hugo? Tem várias, né? Mas uma é, namorado e amigo é a mesma palavra. É verdade, eu lembro quando eu tava aprendendo lá. Ele é meu namorado, ele é meu amigo. É a mesma palavra. E aí, mediante o contexto, o contexto e entonação, você sabe se ela tá se referindo a namorado e amigo. E quando você não sabe, você faz algumas perguntas. Então, assim, dependendo do contexto que você tá falando, eu sei que você tá falando custo por lead. Ou dependendo do contexto, eu falo conteúdo de pré-lançamento, que são os vídeos. Aham. Vamos lá, vamos tentar achar uma outra palavra que eu inventei. Raiz e Nutella. Raiz e Nutella. Em relação a... Vou chamar assim, conteúdo raiz. Isso. Ah, já fez um conteúdo raiz e um conteúdo Nutella. Quando o cara fala, fiz um conteúdo raiz, mediante o contexto, você sabe que ele tá falando uma expressão que é completamente inventada. Tem uma outra palavra que eu inventei recentemente. Você não deve estar muito ligado, porque você não assiste o meu 747. Não assisto, cara. Diga lá, qual é? Roma. Ah, Roma. Verdade. Eu não assisto, mas a gente já falou. Quando alguém chega e fala assim, qual é a minha Roma? Ele pertence a essa comunidade. Você sabe que ele viu o meu podcast. Ninguém usa essa... Eu acredito que ninguém usa essa expressão nesse contexto. Então, o vocabulário dispara um... Um sentimento de... Comunidade. Comunidade. Então, a pergunta que eu faço pra você é... Você cria um... Quando você... Olha que interessante. Se você criar um vocabulário específico pra sua audiência, você vai disparar esse sentimento de comunidade. Segundo a nossa teoria, disparou o sentimento de comunidade, as pessoas vão tender... As pessoas numa comunidade tendem a fazer o que as outras pessoas tendem a fazer. Então, a sua chance de persuadir uma pessoa que pertence à sua comunidade é bem maior. Isso. Porque isso tá instalado. Então, ao criar um vocabulário específico, você tá... Você tá fazendo isso. E algumas pessoas fazem isso sem querer. Mas com... É... Mas se você fizer querendo, você tem mais intenção, de intensidade. Intensidade. Mais intensidade. E com mais intensidade, você tem mais poder. Poder. Então, vamos lá, Hugo. Se não é vocabulário, o que mais... O que mais cria uma comunidade? Que dispara esse sentimento? Uma outra coisa que cria é um lugar pras pessoas interagirem. Seja ele físico, seja ele virtual. Dá um exemplo. E fora da fórmula e depois na fórmula. Por exemplo, fora da fórmula, vamos falar de religião. Toda religião tem seu templo, sua igreja, ou sua mesquita, enfim, o seu templo. Esse templo, normalmente, é um lugar onde as pessoas que pertencem àquela comunidade, que seguem aqueles princípios, elas se reúnem. No caso, elas se reúnem pra fazer um rito, mas elas se reúnem pra interagir ali também, pra conversar. Então, é um lugar que elas possam interagir. No nosso... Trazendo isso pro nosso caso do 6 e 7, recentemente, todos os eventos online, eles têm o quê? Uma comunidade dentro do Facebook, durante o evento. Então, durante o evento, as pessoas... A gente tem o nosso... Vou dizer, o nosso templo. Sem a conotação religiosa, né? Exato. Que é o nosso... Vamos falar assim, é o nosso local sagrado, onde as pessoas podem interagir, onde tem regras, assim como num templo religioso tem regras. Você não pode fazer e falar exatamente o que você quiser lá dentro. Templo gera comunidade. O templo de um artista marcial é o quê? É o dojo dele, né? O lugar onde ele treina. É o dojo. O lugar onde ele treina, o tatame. Então, assim, quando você gera um templo pras pessoas se encontrarem, e o templo é a mesma coisa, você dispara o sentimento de comunidade. Quando eu piso num tatame, eu posso não estar falando nada. Eu me sinto pertencente. Quando alguém entra numa igreja, ele pode não falar nada. Mas o fato de entrar dispara esse gatinho. Tempos. Outra coisa são... Comunidades têm... Eu vou chamar de regras, mas eu vou chamar de uma outra palavra. Princípios. O que se pode fazer e o que se não pode fazer. Isso característica muito uma comunidade. Comunidade aqui dos meus vizinhos tem princípios. Podem ser princípios escritos ou não escritos. Às vezes ninguém escreveu escrito, mas tem algumas coisas que são princípios. Então, princípios. Vamos dizer, religiões têm princípios. Na religião mais cristã, os dez mandamentos. Sim. São coisas não matarás, não roubarás, não levar... Enfim, quem lembra dos... Eu não lembro de todos, mas tem princípios. Inclusive, quando você fala não matarás, é um jeito de falar, né? Você não vai matar, mas é uma linguagem bem bíblica. Isso por si só é um vocabulário. Então, o vocabulário não só é a palavra, mas o jeito de falar. Só voltando. Mas princípios. Por exemplo, a nossa comunidade... E a gente tem esses princípios. Às vezes eles são escritos, às vezes eles não são escritos. Por exemplo, no meu caso, no 6 em 7, tem princípios. Por exemplo, um dos princípios no 6 em 7 é que feito é melhor que perfeito. É um dos mandamentos do Érico. Que frequência vem antes de excelência. Que o primeiro passo da excelência é a frequência. É um dos princípios do Érico. Exatamente. E entre esses tem vários princípios. Outro princípio é integridade não é negociável. Na minha comunidade do 6 em 7, quem começa a fazer esqueminha se sente como um cara fora da comunidade. E tende a não atrair. A gente não gosta de esqueminha. A gente não gosta de desonestidade. Direto ou indireto. A gente não gosta de jeitinho. A gente gosta de tudo em cima da mesa. Nas regras. Jogando forte. Mas nas regras. São princípios que eu estabeleci na minha comunidade. E quando você estabelece princípios... Quando a gente vai fazer a nossa comunidade Facebook, o primeiro passo é que vai ter princípios. A pessoa tem que ler os princípios. E vai ter regras. E ao estabelecer princípios, você não só organiza a comunidade, mas você cria a comunidade. Princípios dispara o sentimento de comunidade. Então colocando... A gente já falou vocabulário, série de princípios, o tempo, que o Hugo falou. Cerimônias. Cerimônias, verdade. Cerimônias ou hábitos. Acabei falando também. É, mas a cerimônia não necessariamente tem a ver com o templo. Geralmente a cerimônia é num templo. Pode ser ou não. Mas não é necessariamente o templo. Sim. O vocabulário da galera do jiu-jitsu, eles falam os. Que quer dizer amém. Alguma coisa do tipo. Legal. Mas quando você fala outro, você fala esse cara deve lutar o jiu-jitsu. Voltando. Cerimônias. No jiu-jitsu tem um rolar. Ao final de todo treino, a gente rola. É uma cerimônia. Acontece toda vez. Rola é basicamente fazer lutar. A gente rola. A gente chama rolar. Inclusive, por si só, é um vocabulário. Sim. Tá começando a entender? Show. Mas cerimônias. Vamos pensar nas cerimônias? A gente tem uma cerimônia. Tem gente. A igreja católica tem a cerimônia aos domingos. Ou sábado da noite, que se chama? Missa. Tá. Outras religiões têm outras cerimônias. Muçulmanos. Mais raízes. Se não me engano, eles rezam em direção a... Meca. Na hora que o sol se põe ou se nasce. Eu não sei. Tem uma parada assim. Eu não sou especialista nessa parada. E em direção a Meca. Eu acho que faz isso. O cara dá uma rezada lá. Às vezes tem outras cerimônias. Mais sazonais. Tem cerimônias diárias. A missa também é diária pra um cara mais raiz, tá? A parada da muçulmana é diária. Tem cerimônias mais sazonais. Qual que é uma cerimônia muito grande que os cristãos celebram? Anualmente. Você lembra da catequese? Cerimônia que os cristãos celebram anualmente? Tem algumas, né? Tem Natal. Tem Páscoa. Natal. Páscoa. São cerimônias. Então crie cerimônias no seu negócio. Porque ao criar cerimônias, você vai disparar o sentimento de comunidade.